Aê! Show de bola, maravilha! Muito bom dia, muito boa tarde para você que está assistindo e acompanhando a gente aqui hoje. Tem uma pessoa incrível que vai bater um bate-papo com a gente bem bacana. Eu não quero falar o nome dele, eu quero deixar que ele se apresente, mas antes de tudo, meu amigo, muito obrigado pela tua participação, pela tua disponibilidade em aceitar gravar isso. Isso serve para você, para o teu aprendizado, vai servir para os seus pais, para alguns amigos e para as pessoas que estão assistindo isso aqui para entender um pouquinho mais o que é esse treinamento mental. Beleza, Vitinho? Beleza. Meu irmão, primeiro eu queria saber, eu quero que você se apresente. Quem é você? Qual é o esporte? Onde é que você está agora? Onde é que você mora? Qual é a posição que você joga? Me ajuda aí, Vitinho. Meu nome é Vitor, eu tenho 13 anos, eu moro em Fortaleza e eu sou jogador de futebol e eu jogo de meio campo. Vitor, 13 anos, moro em Fortaleza e joga futebol de campo. Qual é a posição sua, Vitor, no futebol de campo? Meio campo. Meio campo? Legal. Meio atacante, meio mais defensivo? Não, meio atacante. Meio atacante, show de bola. Vitinho, você está com 13 anos, mas você está em Fortaleza hoje. Mas me conta aí, onde é que você já jogou tanto, meu amigo? Por onde é que você já passou? É legal, tua história é massa, cara. Eu, com 11 anos, eu fui para uma competição em Porto Alegre, aí o Grêmio me enviou, a base do Grêmio me chamou para jogar lá. Em agosto eu fui e fiquei até agora, até junho desse ano. Você ficou lá em Porto Alegre, no Grêmio, desde agosto até em junho, né? Foi um momento meio contundente, meio confuso, meio pandêmico, né, Vitor? Mas esteve lá entre agosto e até agora, é isso? Isso. Ótimo. Agora a gente está falando aí no mês de quase um ano de Grêmio, né, Vitor? Não, quase dois anos. Quase dois anos, perdão. Verdade. Vitinho, como foi que você me conheceu? Cara, antes da gente iniciar esse nosso bate-papo aqui, esforça-te e tem bom ânimo. Como é que foi que você me conheceu aí, cara? Foi através do meu pai, né, que ele te viu no Instagram. Aí eu pergunto se eu queria fazer um negócio de coaching e tal, só que eu não conheci muito bem. Aí depois ele falou que era importante para um jogador e um atleta de futebol, aí eu fui e fiz. E ele estava sendo bem bacana. Você foi e fez, mas o que você achava aí que era esse tal de coach esportivo? Antes de a gente começar, antes de você entender sobre esse trabalho, que você já falou que é bem bacana, foi e fez, o que você achava que era? Na real, bate-papo direto e sem enrolação, na tua ideia aí. Já porque ia ser um negócio assim, bem enjoativo, assim, na hora dos primeiros aulas, ia ser bem chato e que eu não ia gostar. Você acharia, você achava que ia ser uma coisa bem enjoativa, que você não ia, sem graça, que você não iria gostar disso? Isso. Mas aí, a pedido do seu pai, do seu Vitor, aí, desculpa, do Té, né? Aí você veio e fez. Cara, então eu já vou querer saber como é que foi esse trabalho que a gente começou. Mas assim, Vitor, você está com 13 anos, uma idade bem bacana para aprender e está com fome e sede de aprender e se desenvolver, sim. Como é que você era antes de a gente fazer esse trabalho, esse treinamento mental, cara? Como é que você era antes do treinamento mental, propriamente dito, Vitor? Eu, como a gente fez uma sessão, né, de coach, teve uma sessão que a gente falou sobre se controlar, né? Antigamente, tipo assim, quando a gente tinha discussão, eu sempre estava na discussão, eu nunca me controlava. E depois dessa sessão, eu comecei a me controlar mais. Eu também comecei a ter mais vontade de treinar e conseguir ter mais foco no que eu queria, que o meu objetivo era ser atleta profissional. Só para eu entender. Então, antes você não tinha tanto controle das tuas atitudes, dos teus comportamentos. Meio que era dominado aí pelos teus nervos e pelas tuas emoções. Não tinha tanta vontade. Isso, Vitor? Isso. E não tinha tanto foco. Isso. Que dificuldade mais que você tinha antes de a gente fazer esse trabalho, Vitor? Eu acho que também a parte mental, né, também. Que a minha parte mental, tipo assim, um dia eu treinasse bem, no outro dia eu não treinasse tão bem. Eu ficava já meio assim, meio... Meio triste, já é. Assim, depois eu vi que não funcionava assim, sabe? A pessoa treina bem um dia e treina mal o outro, no outro dia ela vai buscar treinar bem. Se ela não conseguir no outro, ela vai buscar treinar bem. Até ela conseguir. Ótimo. Legal, cara. E você não entendia isso? Não, não entendia. Legal. E aí a gente marca uma primeira... Eu marco uma conversa com o seu pai. Na verdade, é uma época que eu tô lá em Gramado, ele me liga, eu tô nas minhas férias, mas eu atendo eles da melhor maneira possível, com uma boa vontade mesmo. A gente começa a conversar. Enfim, aí a gente marca de fazer uma primeira conversa, sem compromisso, né? Pra ver realmente se o trabalho iria fazer sentido pra você. Se você iria gostar, se você iria se adaptar. E a partir daquele momento a gente organizaria a sequência do trabalho, que foi que a gente fez essa primeira momento de 10 sessões seguidas, pra treinar, preparar a tua mente pra o que você quer alcançar. Ótimo. Primeiro contato comigo. A gente fez uma primeira sessão. O que você lembra dessa primeira conversa? Lá atrás. Que a gente estabeleceu um objetivo, que a gente estabeleceu um foco. Como é que foi isso? A gente falou sobre quais eram os meus objetivos como atleta profissional. E o que você... Perdão, pode falar. Desculpa. Aí que eu me lembro, os objetivos eram... Eu me lembro até da data, né? Ser atleta profissional em 2026, dia 29 de março. E o horário? Você lembra? A gente colocou a tua meta? O horário eu acho que era 4 horas da tarde. 3 horas da tarde. Ah. Ótimo. O que mais que você lembra? Eu lembro também que a gente colocou como objetivo ser campeão da Copa do Mundo. Real One Champions. Real One Champions. E jogar no Real Madrid. Ótimo. E aí a gente fez um exercício de visualização com você. De você se imaginar lá no futuro, né? Dentro do Bernabeu. Lembra disso? Eu lembro. Eu entrando no estádio, né? Me apresentando pra torcida. Entrando no estádio e se apresentando pra torcida. Isso. A gente até... Eu não tô lembrado agora, mas a gente fez a memorização que era... Qual era a cor da camisa, a cor do meão, a cor da chuteira. Legal. Bem bacana. A gente faz um exercício de remédio de fazer você criar, saborear. A gente chama isso de saborear, né? Em inglês, saborear. A gente faz um exercício de você saborear o teu futuro e se imaginar como que você quer ser e estar no futuro, né? E aí a gente coloca o objetivo e uma data concreta, pra que isso não seja apenas um sonho. E o quanto isso te ajudou? O quanto isso é importante? Ter uma data e você se imaginar lá no futuro, Vitor. O que você percebeu da importância de ter esse passo a passo bem organizado dentro de você? Porque não se torna, assim, pra mim, né? Não se torna algo impossível. E isso deixa como se eu já tivesse... Como se eu tivesse cada vez mais perto de chegar. Isso não se torna impossível. Isso te deixa com mais vontade e te deixa cada vez mais perto de fazer isso chegar. Isso? Isso. Rapaz, se você não tivesse um objetivo, uma meta, como é que seria o seu dia-a-dia? Se eu não tivesse o objetivo, eu não teria sentido eu treinar, né? Porque não teria sentido eu ficar treinando. Porque a pergunta é essa, né? Porque você treina. Tem que ter um objetivo. Aí, meu objetivo era esse. Meu objetivo é esse, né? Ser atleta profissional. Cara, olha só que legal, né? Você falou, na verdade, assim... A base do meu trabalho aqui, Vitor, ela tá em cima da logoterapia. O que é logoterapia, Linhares? É dar um sentido. Logo, em latim, é dar um sentido. Então, meu papel com você aqui, Vitor, mesmo você com 13 anos, é te dar uma direção. Um sentido pra o que você quer na sua carreira. Porque é o seguinte, a logoterapia fala... Eu não sou terapeuta, mas eu dou um sentido pra o que você quer. E se você tem esse objetivo, esse sentido, você vai enfrentar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. Só pra concluir, Vitor, o Vitor Franklin, que é o cara que dá logoterapia, ele fala o seguinte... Quem tem um porquê, quem tem um sentido, quem tem um objetivo, ele enfrenta qualquer como. Então, é te dar e te trazer esse sentido mesmo. É isso? Ok? Legal. E aí, a gente inicia esse trabalho. E aí, o que você pensa sobre essa primeira sessão? Como é que você fica? Fiquei assim, meio... Por que eu tô fazendo isso, né? Por que eu tô fazendo essa aula? Aí, na segunda, eu já comecei a saber o porquê que eu tava fazendo aquilo. Pra fazer um planejamento pro futuro. Olha que legal. Você começa a desenhar a minha metodologia. A gente estabeleceu um foco e a gente começou a planejar. E toda vez que eu e você planejávamos, colocávamos no papel aqui, o que você queria alcançar. O que vinha na sequência? A gente estabeleceu o foco, a gente planejou. E depois de cada sessão, que durava uma semana até a outra. O que que acontecia aqui na semana? O que que você ia fazer? A gente tinha os desafios, né? Pra fazer da semana. Aí, tinha desafio que eu conseguia fazer em pouco tempo e desafio que eu demorei muito tempo pra conseguir. Olha que legal. Estabelecemos o foco, planejamos, você começou a ser desafiado. Ou seja, você começou a colocar na prática, agia. E depois do agir, algumas tarefas você concluía, outras você não conseguia concluir. Ou seja, você passava pelo processo de melhoria contínua. Faz sentido? Faz. Algumas você conseguia na mesma semana e outras não. E quando a gente colocava esses desafios, esse movimento, esse agir no teu dia a dia, o que que você começava a entender? O que que você começa a entender sobre isso, Vitor? Eu acho que começou a botar na prática o que a gente tava falando, o que tu tava falando, né? Que era de não, de ter persistência, né? Porque eu não conseguia na primeira semana, eu tentava na segunda, tentava na terceira, até eu conseguir. E a gente sempre colocava mais, uma régua, né? Um desafio sempre um pouquinho acima, né, Vitor? Sempre pra tirar, o mais difícil é pra tirar você da zona de conforto. E esse é meu objetivo, quando eu trabalho com você, Vitor, ou com qualquer atleta, é aumentar a sua régua, cara. É não aceitar o nível que você tá, mas sempre elevar, né? Te desafiar a fazer você sair, sim, da sua zona de conforto. Ótimo. E se tem o teu foco, se tem o planejamento, você começa a agir, passar por um processo de melhoria contínua. E nesse processo todo, como é que você entende a importância do teu pai, da sua mãe, da sua família como um todo? Qual que é a importância deles diante do teu objetivo, Vitor, que você quer? Eles são crucial, né? Porque eu acho que o apoio dos pais é de extrema importância também, porque a pessoa conseguir chegar no ser atleta profissional sozinha é possível, mas é bem mais difícil do que com a ajuda de um profissional e da até dos pais. E quando um atleta não tem o apoio do pai ou da mãe, o que você acha, meu amigo cearense? Eu acho que fica mais difícil, né? Ele conseguir, porque ele não vai ter apoio de ninguém, ele vai ter que chegar lá, ele mesmo, ralando, sozinho, sem ajuda de ninguém. Acho que é bem mais difícil. Legal. Olha que legal essa declaração sua. Quando um atleta não tem o apoio dos pais, fica difícil, mas não é impossível. Ele vai ter que ralar mais, mas ainda assim ele não pode dar desculpa que não conseguiu, não conquistou algo porque não teve apoio. Porque ele é o responsável pelo resultado dele. Foi isso que a gente conversou? Foi. Quem que é o responsável, cara, pelos teus resultados? É você. Perfeito. Rapaz, e aí a gente começa esse trabalho, então. Você aí nessa vista bonita aí e eu aqui fechar nas portas, né, Vitor? Fechar nas quatro paredes, né? Não quero nem ver onde é que você está agora aí, né? Em Fortaleza. Mas esse trabalho online, pô, o Linhares não está aqui do meu lado, o Vitor não está aqui comigo, eu não estou presencialmente com o Vitor. O quanto você acreditava que essas sessões online poderiam funcionar de verdade para ti? Eu achava que não daria certo, né? Primeiro, porque do começo eu já não gostava muito. Também porque eu acho que online, principalmente online, não daria certo. Sim. Mas depois eu vi que dava certo, né? Porque é como se tu estivesse aqui do meu lado. Legal. Vai ser legal o dia que você vir para Curitiba e a gente sentar, tomar um café junto e a gente fazer uma sessão presencial também, né, Vitor? É. Colocar você aqui na esteira da minha academia aqui para a gente fazer uma sessão diferente e ver o quanto você aguenta mesmo. Eu quero ver o quanto você é forte mentalmente comigo do lado aí. Vai ser legal. Rapaz, e a gente inicia esse trabalho, né? A gente inicia esse trabalho, a gente traz algumas ferramentas aí, a gente já já vai falar disso. Mas o que mudanças que você teve, Vitor, nesse trabalho? Antes você era uma pessoa que não tinha muito controle, não tinha muita vontade, tinha pouco foco. Essa questão mental sua, como atleta, não estava bem desenvolvida. O que você conquistou depois dessas nossas dez sessões, meu amigo? Eu conquistei um conhecimento muito bom, né? Tu passava os vídeos dos jogadores, né? De alguns atletas que eles falavam sobre o que teriam que fazer, sobre as dez mil horas, né? Também. Boa. Muito legal. E também sobre isso, né? Que eu consegui ganhar mais, consegui ter mais vontade de treinar, consegui ter mais foco, assim, determinação. Mas alguém pode estar assistindo, ou seu pai, seu homem, perguntar, mas o que você fez? O que você faz para esses meninos terem mais vontade? O que você faz para esses meninos terem mais foco? De que maneira que você fala para eles? Como é que ficou claro isso para ti? Isso eu quero saber. Tanto nas sessões, como nos desafios, se não andar, não era. Nos desafios eu tinha que tentar, se eu não conseguisse, eu botava na outra semana o mesmo desafio, ou até eu colocava mais difícil para ver se eu conseguia. Ou então, se eu não conseguisse, eu tentaria de novo. E o que você notou sobre essas tentativas? O que você notou sobre esses desafios? O que você notou sobre isso aí? E foi bem legal, né? Para testar minha determinação e minha persistência. Porque eu nunca teve alguns que eu consegui de primeira, e teve alguns outros que eu não consegui de primeira. Então, perdão. Pode falar. Não, teve umas que você conseguiu de primeira e outras que você não conseguiu de primeira. E aí? Aí, as que eu não conseguia de primeira, eu tentava, 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 até eu conseguir. E quando você não conseguia, como é que você ficava? Não, eu ficava triste, mas óbvio que eu ia continuar tentando. Esse é o segredo? Então, o pai e mãe que estão assistindo essa fala do Vitor, desafie o seu filho, tire ele das zonas de conforto, aumente a régua dele, porque é dessa forma que ele vai ser persistente e vai querer chegar no próximo nível, Vitor. Isso. Cara, e a tua motivação? Porque, assim, é legal ele achar claro aqui, Vitor, também. Eu não sou o coach que vai vir aqui, vai falar palavras lindas, motivar, que vai encarnar. Não, não é a minha maior preocupação. Eu estou aqui para desenvolver, cara, você. Mas o que você notou na tua motivação, dia a dia, nos teus treinos, nos jogos? O que você percebeu? Cada dia eu ficava mais motivado, né, tanto para treinar, que agora eu estou, é impressionante, agora eu estou gostando de treinar, eu estou amando treinar, né, assim, eu quero treinar e, por exemplo, hoje eu estou com, eu estou com a dor. Aí hoje eu já treinei de manhã, só que eu não consegui treinar assim tão bem por causa dessa dor. Aí eu já fiquei com raiva, porque meu pai não quer me levar para o treino de hoje à tarde. E quando você não treina, como que você fica, cara? Eu fico assim me coçando para no outro dia estar melhor e treinar de novo. Legal. O Cristiano Ronaldo conta a história, algumas pessoas falam isso, né, que quando ele ia jogar algum jogo e ele não jogava o tempo todo, ou quando ele saía do jogo e nem suava, ele chegava às vezes no hotel, Vitor, e ia correr na esteira. Você já ouviu falar nisso, dessa história dele? Não, nunca ouvi falar, mas eu já ouvi falar que ele treinava de madrugada lá no esporte. Treinava de madrugada, fugia do hotel, descia lá para a academia, metia as caneleiras e treinava, é isso? Isso. Legal, cara. Ô, Vitor, a gente usou aqui algumas ferramentas com você. A gente colocou, a gente usou a ferramenta de fazer uma meta, a gente falou de perfil comportamental, a gente falou da roda do atleta, a gente falou de cultura vencedora, a análise de SWOT, a gente falou sobre o cérebro dos campeões, que é bem bacana, inteligência emocional, os sete hábitos, pirâmide do sucesso. Rapaz, teve mais algumas outras aqui. O que mais você curtiu? O que mais você funcionou bem para ti, na tua opinião? Os sete hábitos, acho que foi bem legal também. Foi bem produtivo a sessão. Porque a gente trouxe aqui alguns vídeos de alguns depoimentos de alguns atletas. Isso, atletas bem sucedidos, né? Assim, os melhores atletas. Não qualquer um, né, Vitinha? Isso. Além dos sete hábitos, o que mais que você lembra que você gostou, que foi bem bacana para ti? O da visualização também, dos caras da Fórmula 1, né? Já se imaginando na corrida. Que a gente falou sobre os cérebros campeões, né? Que eles fazem, os grandes campeões, que os cientistas foram estudar, eles, rotineiramente, eles fazem exercícios de visualização. No caso, eu trouxe aqui três atletas da Fórmula 1, e eu trouxe um atleta de basquete, né? Aquecendo em quadra, só com o movimento. E o meu jeito de falar com você, a minha abordagem, de que maneira que funcionava melhor para você? Quando eu passava a mão na cabeça ou quando eu te dava uns carrinhos aí por baixo, umas voadoras, irmão? Então, acho que foi bem legal que quando tu começou, né, a falar comigo, tu perguntou se queria que passasse a mão na cabeça, queria que levasse, dar as cagas. aí aqui, pelo menos aqui em Fortaleza, quando eu treino, eu gosto assim de, não gosto de levar cagaço, né, mas eu não gosto do treinador que fica alisando a cabeça. Eu gosto daquele que seja direto e diga logo a verdade. Ótimo. Foi o que tu fez. Show de bola. E é isso que faz você crescer, é por isso que você gosta de desafios, e é por isso que você continua sempre persistindo, porque quando alguém te desafia, quando alguém te tira da zona de conforto, você imediatamente responde e é competitivo e não quer perder não, né, Vitor? Isso. Ótimo. O que que as pessoas notaram em você, cara? Amigo, colega, treinador, pai, mãe, as irmãs, sei lá, velho. O que que alguém falou? Alguém notou alguma mudança em ti, Vitinho? Tinha. Tanto meu pai, como minha mãe, meus treinadores, meus amigos, assim, que eu tava bem determinado, né, e minha motivação tava lá em cima, tava toda vida com a motivação lá em cima, tava toda vida querendo treinar mais. Tanto é que você pediu pro seu pai pra fazer mais algumas outras atividades aí, e ele, Vitinho, vamos dar uma segurada, rapaz. É. Mas alguém chegou a comentar alguma coisa que você ficou diferente, Vitor? Sim, chegando. Você lembra quem ou quem foi falado? Eu acho que meu personal chegou a falar com meu pai sobre isso e próprio pro meu pai também. Eu tava, assim, com uma determinação maior. O que que você, o que que você mudou? O que que você criou? O que que você, que tipo de comportamento que você teve que as pessoas notaram, então, nisso? Eu acho que foi muito a vontade de treinar e a vontade de ganhar, né, também. Que aqui antes você não tinha tanto. Não, antes eu até tinha muito, só que agora eu tô, eu tô competitivo zaço, assim, muito competitivo, assim, não quero perder nem no FIFA. Não quer perder nem no FIFA. E o que que, o que que te segura, cara, em relação ao teu objetivo? O que que pode te parar? Acho que nada, né, acho que só depende de mim e de mim mesmo. Legal. Essa é uma resposta, Vitor, que define muitas vezes o que que cada um vai ser aqui, né? Quando eu pergunto, o que que te impede de conquistar teu objetivo, teu sonho? Tem gente aqui que fica, ah, eu sei lá, mimimi, 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 mimimi. Tem gente, como você, que fala assim, Paulinhares, nada me impede, cara. Isso é uma coisa que o atleta tá convicto, cara. Por mais cedo, mais tarde, que ele consiga algo, ele vai passar por dificuldades, sim, mas ele entende que mais cedo, mais tarde, ele vai chegar no seu objetivo, é isso? Isso. Você falou do teu foco, cara. Você teve mais vontade, mais persistente, e antes você não tinha tanto foco. Quanto que hoje aumentou o seu foco, Vitor, no teu dia a dia, para o que você quer dentro do teu esporte? Aumentou muito, né? A minha vontade de treinar, o meu foco, a vontade de querer acertar, né? Tanto nos desafios que a gente fazia, que era o foco de errar e tentar de novo. Eu acho que foi isso. Se a gente pudesse colocar um número aí de 0 a 10, o quanto aumentou o teu foco? 10. 10? Boa, cara. Que legal. Me dá um exemplo aí que hoje você tá bem focado. Conta aí uma situação para eu entender. Deixa eu ver. Agora, todo dia, eu acabei de ontem. Domingo, eu fiz um cronograma com o meu pai dos treinamentos semanais e todo dia eu tô treinando mais de 3 horas por dia. Por que que você quis treinar mais de 3 horas por dia? Porque eu vi que não bastava treinar menos que isso e que um atleta campeão treinava mais que isso. Legal. E você se diverte nessas 3 horas por dia, Vitor? Ou é uma coisa com sacrifício, uma coisa triste, pesada? Como é que é? Não. Eu que gosto assim de treinar, né? Eu gosto assim de treinar e quando eu não treino eu fico triste. Porra. É o que você que gosta. Então não é seu pai nem sua mãe. Isso que tem que ficar claro aqui. Porque muitas vezes, Vitor, o pai ou a mãe do atleta fica exigindo, fica colocando um peso demais na vida do atleta e ele não quer. Isso que tem que ficar claro aqui pra quem tá assistindo. É o Vitor que pede, é o Vitor que quer, é o Vitor que gosta, né? E na verdade o pai e a mãe tem que dar uma freada no Vitor porque se deixar fica o dia inteiro treinando o Vitor. Isso. Legal. Tudo bem? Tá aqui a conversa, Vitor? Tranquilo? Tranquilo. Cara, eu queria que você falasse então aí como é que você, como é que tá hoje esse novo Vitor, cara? Como é que, qual é o resultado desse novo Vitor depois desse trabalho, desse trabalho mental que a gente fez aí nessas 10 sessões? É uma pessoa diferente, é uma pessoa que gosta de treinar, que gosta de vencer e que tá muito mais determinada e muito mais motivada pra chegar nos objetivos. Um novo Vitor que gosta de treinar, que gosta de se dedicar e que tá correndo atrás dos teus objetivos, certo? Certo. Legal. O quão próximo a gente te enviou, a gente tá na sua meta, Vitor? Lá atrás a gente colocou uma meta pra 2026 e tá tudo bem. a gente tá plantando, treinando todo dia, duas, três horas diariamente aí. O quão próximo você está de atingir a tua meta depois que a gente fez esse trabalho pra ti? O quão próximo a gente ficou de verdade, Vitor? Esses dois meses foram muito importantes, né? Porque me deixaram mais perto do objetivo. Porque eu comecei a treinar mais e comecei a ter mais vontade de chegar lá. Se a gente não tivesse essa meta, esse objetivo, a gente estaria treinando só por treinar mesmo, só sem, sei lá, sem vontade. Eu não teria um objetivo, alguma coisa que você quer chegar. Ter essa meta, ter esse objetivo, Vitor, é meio que o que acontece dentro da tua cabeça, da tua mente, cara? Ou na mente do atleta? É como se a gente ligasse uma chavinha e falasse assim, bom, agora a gente tem um prazo, a gente tem um senso de urgência, né? Agora a gente estabeleceu um momento pra acontecer. E se eu ficar um dia sem treinar, se eu ficar um dia sem me dedicar, é um dia menos que não volta mais, certo, Vitor? Certo. Então, é importância pra você tá todo dia treinando, se dedicando, praticando. E aí, a gente vai evoluindo tanto tecnicamente, fisicamente, taticamente, principalmente mental. isso? Isso, isso. E qual que foi a maior transformação sua aí? Teve alguma transformação além da vontade, além da persistência, além do foco? Teve alguma outra transformação bacana desse trabalho, Vitor, de você, com você? Eu acho que foi muito mais, acho que é isso mesmo que tu falou, acho que a dedicação foi o mais, foi o mais, que deu assim, mais pra montar mesmo. Legal. Você tem quantos anos, Vitor? Treze, certo? Treze. Com quantos anos você se sente, cara, depois desse trabalho que a gente fez? Eu já me sinto um adulto, né, assim, treinando sobre esse tempo todo, assim, determinado, eu acho que um adulto. Mas um adulto com quantos anos? A idade do Cristiano Ronaldo. Que legal. Por que que você se sente como um adulto, mesmo tendo treze anos? O que que você sente, o que que você percebe em relação a você mesmo pós esse treinamento? Que a minha dedicação tá como se fosse a de um adulto, né? E eu acho, né, que tem jogador mesmo que treina menos que eu. Você pode ter certeza disso, cara. Tem jogador profissional que não tem essa dedicação, essa persistência e esse foco que você tem, cara. Você pode ter certeza. Isso realmente é um privilégio, Vitor, e não é um dom nem um talento nato de ninguém. Isso é desenvolvido, isso é treinável, isso tem método passo a passo pra gente chegar nesse nível seu. E é óbvio, né, o estímulo do seu pai também conta. Então, um menino que tem treze anos, realmente ele ganha em maturidade, ele ganha em evolução mental, em experiência, cara. Isso realmente é fato. Muito bom. E por que que você recomendaria, Vitinho, aí ó, o treinamento mental para um amigo seu, cara? Por que eu recomendaria? É, por que que você recomendaria um treinamento mental depois dessa experiência que você teve aí comigo? Porque eu acho que a motivação ela sobe, que eu acho que a determinação ela sobe e a persistência também. a vontade de ganhar também, porque eu acho que tu trabalha com a gente os desafios e as sessões, aí com isso a gente vai treinando e botando na prática o que a gente tá falando aqui nessa sessão. Se a gente não tivesse se conhecido, se a gente não tivesse se encontrado, se você não tivesse tido essa oportunidade de fazer esse treinamento mental comigo? Eu ainda estaria lá desmotivado, né, assim, sem vontade, eu acho que estaria assim ainda. Quantas horas por semana você estaria treinando? Uma semana ou, desculpa, ou quantas vezes por semana você estaria treinando? Acho que vai facilitar mais. Acho que cinco vezes por semana, uma vez por dia. Uma vez por dia. Uma horinha por dia? Hoje treina três horas por dia. legal. Rapaz, que bacana conversar contigo. Faltou eu te perguntar alguma coisa, Vitor, que você gostaria de falar, cara? Acho que não. Não? Se você pudesse, Vitor, deixar uma mensagem aí pro seu pai, né, e pra sua mãe, pra Valéria e pro Té aí, que são as pessoas que te apoiam, que te incentivam, que estão sempre com você. se você pudesse deixar uma mensagem pra eles aí, Vitor. O que você mandaria pra eles, Vitor? Qual seria a mensagem pra eles aí, cara? Eles estão te assistindo aí depois. Eu iria querer, eu quero agradecer, né, a eles pelo apoio que eles me dão e também pelo incentivo que eles me dão todo dia. Qual que é a importância desses dois na tua vida, cara? Muito importante, meus pais. Eles me ajudam em tudo que eu faço. Que legal, cara. Vai ser bacana você ver, ouvir, eles assistirem isso aqui depois. Isso aqui vai ficar registrado pra vocês, tá, Vitor? Na verdade, não é a minha história, é a tua história, é sobre o teu sonho, tá bom? Tá. A gente conversou hoje, então, aqui com o nosso amigo Vitinho. Dá pra virar essa câmera aí, Vitinho, pra gente ter um pouquinho de... Virar a câmera? Vê se aparece onde é que você tá aí, a coisa linda onde é que você tá aí hoje. Olha só que coisa linda ali, ó. É azul, verde esse mar, Vitinho? Que cor que é, rapaz? É. É porque tem... Hoje tá bem... Hoje tá bem sol. Aí tem navio aqui, o mar é bem verdezinho, assim, bem clarinho. Que bom, Vitinho. Fico feliz, privilégio, cara, de você ter esses pais que você tem, essas irmãs que você merece aí, a Larissa e a Isadora que te apavoram o dia inteiro, né, morar num lugar lindo. mas muito mais do que tudo isso é essa vontade e a persistência sua são importantes. Beleza, meu amigo? Então, a parada é esforça-te cada vez mais e esforço, eu usei esse título, Vitor, porque esforço é um sinônimo de você, cara. Eu entendi e entendo que você é um cara sempre cada vez mais esforçado e o esforço deve ser sempre elogiado e incentivado pelos pais e dos seus filhos. Nunca elogiar o talento, nunca elogiar a inteligência, que inclusive também é um pedido da doutora Carol Duick no livro Mindset, ela fala que a gente tem que incentivar o esforço e você é um menino muito esforçado e então não ferra o meu trabalho, não ferra o trabalho seu aí e continua sempre esforçado. Pode ser, Vitor? Pode. Forte abraço, meu amigo. Fica com Deus. Eu vou parar de gravar aqui, mas não desliga aí, tá? Tá, vai. Valeu.